Vamo nessa, vamo nessa, ah Eu sou MC, tá ligado? Mas tem merda do dia Sabia o que nos fala aqui, ó Seu Renan da Penha, tá ligado? Esse é o pique gostosinho Pra quem não tá ligado, essa daqui é minha, ó Aqueles amigos chegando no baile, tá ligado? Aquele glocão, glocão gigantesco Que chega a rasgar a camisa, tá ligado? Vamo nessa, vamo nessa, ah Tem bala de quem se dá pra 22 da Penha Com o же que chega no baile, com a bloc com pente de 30 Com oge, o shler que chega no baile, com a bloc com pente de 30 Quase as brazinhas ganhada a camisa, quase as brazinhas, quase as ganhada a camisa Com o assento ignorante, com o assento ignorante Quando o joge, o shler que chega no baile, com a bloc com pente de 30 Tá quente o chefe, chega no baile Com a doa fica o ponte de trinta Quase-ás-asi-as, gana camisa Com assento ignorante Com assento ignorante Eu vim pro baile funk à procura de cachorra Eu não sinto compromisso Porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina De uma menina safada Então sarra, 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 sarra Hoje eu tô safado Bandinho Chique e saem em mim Com uma golaque de cajada Bandinho Chique chega no bale Com a golaque com pente de 30 Quase as garacabisa Quase as garacabisa Com assento ignorante Com assento ignorante Bandiush sake chega no baile Com bloco com pente de 30 Bandiush sake chega no baile Com bloco com pente de 30 Quase as gana camisa Com assento ignorante Com assento ignorante Eu vim pro baile funk A procura de cachorros Eu não conto compromisso, porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 onde eu tô safada? Bandinho chique, sarra em mim, uma goga e de rajada